Quantos anos tem este homem? Você não vai acreditar, chegou a hora de revelar quantos aninhos ele tem. Fabiolinha, você sabe quantos anos ele tem? Eu? É. Olhando bem essa cara aí, sei lá, uns 60 e poucos. 60 e poucos, né? Mais? Não, por aí, 65. Mais? Mais. 85. Mais. 100? Um pouquinho menos. 95. Mais. 98. Menos. 97. 97 anos. Que susto. Você pode perceber que Kazim Gurbos não é mais nenhum jovenzinho, mas adivinhar que o homem está no seu... No auge, né? Dos seus 97 anos é algo difícil de imaginar. Olha ele com a gata dele dando um rolê de carro com cinto de segurança. Ele está bonito, né? Olha ele aí, ó. Olha aí. E a mulher dele está lá com ele, ó, curtindo todas. E ele revela no site oficial dele que aos 41 anos o Kazim sofreu um acidente. Resolveu parar de se preocupar com a vida. Ele passou a ter uma vida mais saudável, menos estressante. Resolveu fazer exercício. Resolveu descansar mais. Desencarnar, né? Resolver desencarnar de tudo. 97 anos. Claudinha falou o quê? Que amanhã não vem mais? Vai descansar? Vai descansar? Um monte e não vem mais ninguém? Ó, 97 anos o cara está. Olha aí, Lombardão. Para ser estressado, Lombard. Parece você, né, Lomb? Parece comigo mesmo. Eu tenho 102, pô. Olha aí. Você tem quantos? 102. 102. Mate o velho. Olha isso. 97 anos. O cara está inteiraço. E, ó, ele está com a namorada dele. A namorada dele está com um cara que está bem satisfeito. Está com o relacionamento. Está com o cara mesmo, ó. É. O tiozão está em cima, hein? Olha, eu quero chegar 97 anos assim, viu? Será que eu consigo? Vou tentar. Consegue, claro. Sabe por quê? Porque eu sou a favor da vida. Quero viver.